Música Salve Marta Teticana, tá começando mais um vídeo de Mercado da Bola pra você A janela está quase fechando e o Atlético pode anunciar a contratação de um reforço de peso para o ataque Quer ficar sabendo dessa e também de várias outras notícias? Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo Que depois da vinheta eu vou te atualizar sobre o Mercado da Bola do Galo Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer O Jornal O Tempo acaba de publicar aí em seu portal Que o Atlético negocia a contratação do atacante argentino Franco de Santos Pra quem não lembra dele, ele começou muito bem na base da Argentina Logo teve o interesse do Chelsea da Inglaterra, onde o contratou Lá ele não conseguiu se firmar, rodou por alguns clubes do Velocontinente Foi ganhar muito destaque no Werder Bremen da Alemanha No Werder Bremen da Alemanha ele foi muito bem Goleador, artilheiro Acabou que o Werder Bremen teve um problema de contrato Acho que foi no ano de 2015 Ele acabou indo pro Schalke 04 E depois de sair do Werder Bremen ele nunca conseguiu se firmar como goleador máximo Em nenhuma das equipes que ele passou Atualmente ele estava no Raio Valecano da Espanha E o jogador terminou seu contrato e procura um clube para jogar Tem uma coisa interessante Ele conversou, ele é amigo do Lucas Prato Que jogou aqui no Atlético Inclusive o River Plate acaba de desclassificar o Cruzeiro nos penais E o Lucas Prato conversou com ele e falou sobre o Brasil Falou que o Brasil, o Campeonato Brasileiro é uma liga muito importante Aqui na América do Sul Que o Brasil é um excelente país de se viver E o Atlético está negociando com ele de acordo com o jornal O Tempo O atacante argentino Franco de Santo De acordo com o Transfer Market Tem valor de mercado avaliado em 2 milhões de euros E no momento está com 30 anos Seria uma excelente contratação na minha opinião O Atlético precisa muito de um atacante Vale lembrar que o Ricardo Oliveira já está na hora de aposentar Muito importante o Ricardo Oliveira para o grupo Um líder Ele, todos os times que ele passou Ele foi artilheiro Mas parece que a sua carreira está chegando ao fim Não consegue se reencontrar Já tem 39 anos Caminhando já para a aposentadoria Alejandro muito jovem Ainda precisa de maturidade Papagaio é do Palmeiras No final do ano deve voltar para o Verdão E se o Rui Costa conseguir Enfim, essa contratação seria a primeira grande contratação do Rui Costa Que está devendo bastante o Rui Costa E atualizando a notícia do Cazares para você O time que sondou Fez uma sondagem muito forte pelo Cazares Foi o Auali E o Atlético vai tentar segurar o Cazares até o final do ano Porque conforme eu disse no último vídeo Perder o Cazares nesse momento Seria catastrófico para as pretensões da equipe Jogador perseguido por grande parte da torcida Mas importante quando quer jogar Então se for vender o Cazares vai ser mesmo no fim do ano Se nada acontecer nesses últimos dias da janela Gostaria que você deixasse a sua opinião Você se lembra do Franco de Santos? Seria uma boa contratação na sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários Se inscreva no canal Se você não for inscrito Que dessa forma você fique por dentro De tudo o que acontece nos bastidores Do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro O link dos patrocinadores aqui na descrição Você confere Segue lá no Twitter Arroba Canal Galo Tube Um abraço pra você Até amanhã Um abraço pra você 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 Um abraço pra você